Fala galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve especial pra quem me pediu no perfil da Steam Salve aí pro Strokes Hashtag Loves, pro Gui Coraçãozinho, pro BLSS, pro The God of Saves, para o Senhor Madruga Bigodão, pro Luan, pro B7 Poker Craft, pro Xizo e pro Dani Baca, beleza? Esses foram os que pediram no meu perfil da Steam, o resto que pediu nos vídeos, e pá, eu falo no final do vídeo, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, falou! Fala galera, aqui quem fala é o Vagapes, bom galera, tamo aqui de novo com o Xizo, com o inscrito dessa vez, tô com o Junior, o Junior tá com o Octane Rosinha Tá, eu tô com o meu Octane ZSR, vamos ver se ele quer mandar um oi, aí, vamos ver se ele responde Vamos ver se o Junior responde o oi ou se ele não responde oi Beleza, então vamos procurar o Xizunzinho, quando carregar eu volto, beleza? Vamos entrar no time Laranja, porque eu tô com o meu carrinho Rosinha, achei ele mais legal que o time Azul Olha, ele não tem o rank, o level mostrando, na verdade, então vamos lá Vou ver o que dá, beleza? O kickoff foi de boas, vou voltar aqui e pegar o boost Vou ver se ele vem pra cima, ele tentou conduzir, quase que ele passou Beleza, tirei Chutou, vai vir em cima, beleza Tentar dominar aqui, cadê ele? Não sei, o gol tá aberto só a fazer, né? Não sei onde é que ele tava Só sei que eu tirei a bola E o gol tava de boas ali Beleza, abriu um placar aqui contra o Junior Junior, vamos lá Vamos lá Vamos no boost aqui do lado Beleza Ver se ele vai, ele vai Deixa ele ir Tirar aqui pro ladinho Ele isolou ela pro canto Pegar o boost aqui na defensiva Não foi no gol Dominar aqui Beleza Opa, a bola sobrou, mas Não vai dar Pegar esse boost aqui De boas Ele ganha dividido, vou voltar Pegar outro boost e nós aqui com o boost Ver se ele vem, beleza Só bloqueio o caminho Ver se eu consigo Nossa senhora Chutei muito torto Muito torto Vou voltar a pegar o boost Ele chutou aqui Eu tiro, beleza Se a bola picar Vamos ver se ele vai Eu vou ir então Eu vou ir Vou tentar Dar Aquele fake Que é Não caiu Não deu muito certo ali Meu chutinho Mas se ele vem pra cima É uma condução do garoto Que isso A condução dele Tirei ali A bola vai picar aqui Vou tentar Chutar fraco pra cacete Ele tirou um pouquinho Mal Se eu consigo dominar Aqui É, defendeu Não tava muito de boas pra fazer Eu vou voltar Rapidão Nossa Caralho Que golaço Nice shot Que golaço A conduçãozinha aí do Junior Estou lá no ângulo Empatou Que golaço Essa partida tá massa O Junior joga bem Vamos lá Tem a bola na parede Vou ver se consigo já fazer o gol aqui Beleza Foi gol, né Foi gol Aquele gol de kickoff Hum, ele ganhou kickoff dessa vez E agora é gol dele, né Nossa, ele errou, mano Ele errou ali na frente Eu errei o boost três vezes, acho Ele tirou Também tô sem boost, né Só um animal Ih, fodeu Só que bateu em cima Meu Deus Não entrou de novo Vou tirar essa merda Beleza, eu tirei dele ainda Vou tentar Pegar o boost aqui E dar aquele chute Vou ver se ele defende Não defendeu Beleza Três a um Aquele lance dele Meu Deus Miss click Aquele lance dele Meu Deus Deu duas vezes na trave Agora é gol dele De Ah, mano Olha esse Kikizinho maroto Pelo menos ele não vem em cima Tô sem boost Vou só voltar aqui Pro segurança, né Pro segurança Beleza Tirei dele E tu dá uma bicicleta E vai ser gol direto Foi gol direto Então Mesmo Vamos lá 4x1 Vamos Ih, ele ganhou de novo Cara, é bom no kickoff, hein Ele é bom, ele é bom Vou pegar o boost aqui do lado Nossa, deu uma bugadinha Vamos ver se ele Beleza Tirei dele A bola bateu ali no teto Ele pegou todos os boost Mas eu vou Vou ver Vou voltar mesmo Vamos ver se Olha a condução Olha a condução Nossa, ele tirou de mim Vai ser gol Nossa, ele errou, mano Que mentira Agora é só fazer aqui, né Beleza, fiz Nossa, vai ser um gol Muito bonito dele Ele conseguiu tirar de mim Só no aero Que ele errou Estou na trave Vai, mano Que merda Vamos lá Vamos lá, vamos lá 5x1 Não joga Porra, mano Olha esse kickoff Cara, é Famoso Kickoff, né Beleza Tirei aqui pro lado Vamos ver se a bola Vem Tentar dar um chute Não deu muito certo Achei que Ia passar dele Mas não passou Bom, ele passou aqui na área Mas não tem muito problema Só domino aqui Não tem o boost, né Se eu tivesse o boost Talvez seria uma chance de gol Vou voltar a pegar o boost, então Ele vai tentar Wall drag Aqui Eu vou Não precisa, né Não precisa tirar a bola Foi muito longe Foi muito longe Eu vou só Beleza Ele tirou Voltar a pegar o boost No Ele chutou aqui E eu tirar, mano Como é que a bola voa assim De um jeito Cadê ele? Ah, dessa vez deu certo Consegui tirar dele Antes que ele chegasse ali 6x1 Consegui dar esse mini toquezinho Ele tirou dele A tempo Que ele não conseguiu defender, né Vamos lá 6x1 Tá empatado De 1x1 Conseguiu fazer 5 gols Em vantagem Vamos lá Bom, ele deixou a bola aqui Ah, vou voltar a pegar o boost Vou voltar aqui no último Já que eu errei o do meio Como sempre E Nossa, tirei A bola Acho que é lá no ângulo Vamos acalmar aqui Vamos tentar Daquele Não, não vai Nossa, ele errou Beleza, ele errou Eu não esperava Que ele fosse errar isso 7x1 O fabuso O fabuso O fabuso 7x1, né Vamos ver se continua 7x1 Acabar 7x1 E Beleza, tirei Acho que a bola foi bem rasteirinha Nossa Senhorinha Ah, mano Como é que errar esses boosts, véi? Não entendo Errou muito boost Acho que eu tenho Usão de óptica Só pode Opa Nossa, ele quase tirou de mim Num toquezinho ali no final Ah, mano Sério isso Oh Beleza Ah, explodi ele Sorry Sorry, sorry Um segundo Vamos ver se a gente consegue dar aquela conduzida Marota Nossa, driblei ele Dominar aqui Ah, não dominei Que merda GG Well played Júnior jogou muito bem Cara, se eu fizesse aquele gol no último segundo ia ser bonito Valeu, Júnior, por ter jogado aí, mano Brigadão aí Então é isso aí, galera Se foi a primeira partida Salve aí pro Júnior Vamos para a próxima Bom, galera Eu tô aqui com o CPDT Play Ele tá com o Dominus O Dominus O famoso Dominus não GT O normalzão Vamos ver O que ele tem pra nos oferecer, né Vamos lá Outro X1zão Eu já tô meio cansadinho de X1 Mas, mesmo assim, vamos lá Ele tem que continuar a série Mas, de boas Vamos ver se ele quer mandar um oi Pro vídeo Vamos ver se ele responde Ou se ele não responde A maioria responde, né Vamos ver Oi, coraçãozinho O famoso coraçãozinho Então vamos lá procurar a partida Quando carregar eu volto Beleza Entramos no time laranja de novo Porque eu tô gostando do carro rosinha, mano Gostei do Tênis SR rosinha Olha, ele é expert também Mesmo nível que eu Vamos lá Nossa Beleza Vou voltar aqui Pegar o boost do meio Beleza Beleza Ele tá vindo Ah, tirei dele Mas ele me chutou Mas de boas Meu Deus Calculated 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 Ele chutou ali Não vai entrar, né Não, beleza Só esperar o domínio Dar aquele chutinho Só pra ele ficar perturbado Dominar ali Beleza Ah, a bola Vou demais Vou tentar Ah, dar um toquezinho aqui Só pra Só pra dar o toquezinho mesmo Porque não tinha necessidade, né Se ele vem pra cima Ele veio e dominou aqui Vou tentar dar Ah, não pegou no carrinho Pinch Dei pinch Mas tudo errado, né Bom, vamos arrastar a bola ali Já que ele tá Não tá vindo pra cima Vamos tentar dar aquele chutinho Ah, beleza Ele completou Acho que nem esse gol O meu chute Ia pra fora Aí ele Deixou o gol mais bonito ainda Beleza Quase um minuto de jogo Vamos lá Ele ganhou o kickoff Mas ela vai ficar Vamos ver se ele vai fazer Deixa eu tentar Ah, ele chegou antes que eu Beleza Ele chegou antes que eu Nice shot Pro CP PDT Play Pegou o kickoff de boas ali Conseguiu chegar antes que eu E marcou o gol de empate, né Beleza Vamos lá Novamente Tentar Ah, errei 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 Errou Agora ele pode fazer o gol, né E agora ele Beleza Achei que ele ia acertar Ele não acertou O cara me deu um fake O cara me deu um fakezão ali Beleza Ele virou Esses meus inscritos Jogam demais, cara Isso é louco Beleza Vem o kickoff aqui Vamos ver se ele vai Ele dominou Aqui eu vou tentar chegar Beleza Ele defendeu Defendeu É, não sei o que eu fiz isso Vou pegar o busto do meio Montar a pressão Opa, ele deixou a bola aqui Só dá aquele toque Vamos ver se ele defende Não defendeu Beleza Consegui empatar Depois de uma virada dele Consegui empatar Novamente Ele meio que largou a bolinha ali, né Vamonos Vamonos Vem aqui, ó Vou pegar o busto aqui A bola vai vir até mim Certo Aí eu toco Vou tentar completar Ele defendeu Acho que até é direto Ele defendeu ali a bolinha Agora save pra ele Vou voltar a pegar o busto Ele vir Nossa, ele tentou tirar de mim Eu tirei dele Agora eu vou E... Ele tentou me driblar Mas eu acabei tirando dele já Indo direto Tão pro gol Beleza Viramos novamente O jogo de viradas aí Nossa, ganho aqui que off Mas não vai adiantar É, não adiantou Ele tirou de mim Ele pode até Beleza Eu vou pegar o busto Aqui ele foi pro outro busto Ele vai tentar Beleza Tirei aqui E agora só Fazer Beleza Ele deu um nice block Tanks 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 Se ele acertasse Esse último toquinho ali Talvez Era gol dele, né 4x2 Já estamos com dois gols De vantagem Ele não veio na bola Vou tentar fazer o Ah, a bola foi pra baixo Que mentira Que mentira que a bola foi pra baixo Vou até pegar o busto Comigo não Vou pegar aqui Vou tentar Ah, atirei muito mal Isso é louco Ele tirou mal também Nossa Fomos todos chutados aqui A bola vai cair aqui Vou tentar dar aquela Ah, não vai Foi Gol Não Que eu completo Beleza Eu achei que ia ser gol direto Aconteceu que nem antes Com o Junior Que nem agora pouco Com o Junior Que eu chutei ali Dá não jogar muito Meu Deus Você também joga, mano Que isso Eu nem jogo tanto Como eu já falei Sou bem medianos Bem medianos Bem mediano Eu uso o plural Mais inútil da história E a Resistir do aero Ih, nossa Ele me tirou Linda Que drible Agora é gol dele Nice shot Nice shot, mano O drible foi legal Ele conseguiu tirar de mim Diminuiu 5x3 Conseguiu tirar ali Boa Bou 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 Um gol dele Vamos lá Vamos saindo aqui Que off padrão Vou pegar o boost aqui Ah, errei o boost pequenininho Vou só dominar Pegar o boost do lado E dei um toque Muito sem noção Ali Nossa, ele errou Ele errou aqui Eu Ah, achei que ele ia acertar Achei que ele ia defender Até desistir do lance Beleza Bloqueei ele de novo Vou pegar o boost aqui Vou assistir no ataque Porque eu sou chato mesmo Vou ver se consigo chutar ali A bola vai pra Ah Vou ver se consigo tocar Foi Ah, não entrou Que mentira Que mentira Beleza Dei um tocão ali Vou tentar Ah, ele me deu um tapão Mas não tem problema Vou voltar a pegar o boost Agora vamos deixar ali Um pouco de espaço Se ele dominar Ele dominou Vamos pra cima Nossa, ele errou Ele tentou dar uma bicicleta ali Ih, beleza Tirei dele E aqui eu completo Beleza 6 a 3 1 minuto 14 segundos Pra acabar a partida Eu comecei ganhando Ele virou Virei Mas consegui Administrar um pouco a vantagem Mas não está nada No fim ainda não Ele pode Muito bem virar o jogo ainda Vamos lá Vamos ver se ele vai no boost Vou voltar aqui Pegar o boost do meio Pra ele não tentar avançar E pegar o boost Opa Ele errou aqui de novo Ah Tem muito mal Ele vai Ele deu um dunk ali Um dunk ali Eu chuto e Nossa, foi gol Achei que não ia entrar Achei que não ia entrar Só achei Foi lá no ângulo Tanks Tanks foi lá no ângulo mesmo 7 a 3 Agora é só Tomar cuidado Administrar um pouco Eu sou bem ruim na defesa Então vou atacar mesmo Foda-se Vou pegar o boost aqui Ele não vem Então vamos tentar Dar aquela condução Completar Aqui foi Beleza Não foi condução Mas consegui completar Ele passou por baixo ali Acho que ele não achou Que eu ia fazer isso aí Mas beleza Vamos lá novamente O kick off de frente Até rimou Até rimou Sou o famoso rapper Nossa Ele vai Beleza Tirei Vamos pegar aqui O O boost Tovski Ele não veio Vou tentar dar aquele chute Ele vai Nossa Ele errou Vou tentar completar Aqui Foi Beleza Foi bem fraquinho Mas consegui completar 9 a 3 Agora 28 segundos Agora ficou bem difícil pra ele Sem boost dar não É verdade mano Em x1 Em x1 Sem boost É foda mesmo Não tem como Nossa Beleza 500kg Eu chutei pro lado A bola não voltou Como eu queria Vamos dominar ela aqui Pegar o boost De trás Nossa Achei que ele ia ir Ele me enganou O fúbio Agora Vamos voltar Pegar o boost do meio Daquele girinho Ele vai tentar Wall drag Vou deixar ele Se ele for no wall drag Vou deixar ele Eles vão ver E acho que ele deu Um desclique ali Beleza Tirei E Opa Ele tirou Que save Bom save Bom save No último segundo Tô sem boost Beleza Acabou GG Well played Ele botou Então vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos fazer a dança maluca Bom galera Tô aqui no final do vídeo Pra mandar aquele salve Pra quem pediu nos vídeos E quem pediu na Steam Por mensagem Eu peço desculpa Porque eu ia anotar Aí do nada Fechou meu chat Lá da Steam E eu não conseguia anotar Então desculpa mesmo Se eu esqueci de alguém Que pediu na Steam Beleza Então vamos lá Salve pro Lanterna Virgem Pro canal TV Guedes Pro Nicolas Pro Daniel FX Pro irmão do Luguin BR Pro Vilker Dias Pro Tutim BR Pro Fido Virreiro Pro Biel Pro Balinha Show Pro Leozinho Carvalho Pro Laona Nascimento Pro Ai Giordani Pro Caio Felipe Pro Zê Rafa Pro Dian Dian's Gameplay Pra Rose Silva Pro Rock Rockt League Pro Gabriel Santos Pro Diogo BGF Pro Gabriel Mourão Pro Urin Pro Gabriel BRK Rosely Tobaldini Pro Relâmpago Marquinhos Pro Doutor dos Games Pro Lorenzo Pro Wind A Pro Diogo Player Pro Rodrigo Camilo Pro iFast Gamer iFlast Gamer Pro Barata Voadora Pro Thalesson Santos Pro Thalesson Santos Pro Highwire Sperk 52 Pro Stain 99 Pro God RL Pro Spectre Alpe Pro Mr. Ninja 1210 Pro Stringer Stringer Pro Henrique Finili Pro Lukita 0911 1730 Pro Danilo Fausto Pro Guto MRL Pro Felps SkyBR Pro Igor Lima Pro Samuel Brandalize E pro Parque do Sol Beleza Esses eram os salvos Que a gente tem pra dar Então Valeu Falows Valeu aí CPDT Play Mano Salve aí pra você Obrigado por participar Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito É isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu Fui